Dale! Humbergrounds de novo! Nosso coelho urso monhado! Nosso coelho vestido de urso monhado! Que loucura! Dale! Vamos caindo! Feijando fervo! Matei alguém! Não joguei bomba, não matei! Eu preciso de gente morta! Vamos ver, onde tem? Tem umas moedinhas aqui! Isso aí, o cenário já tá caindo, meu Deus! Oh! O que houve? Meu Deus! Ah, sacanagem! Pelo menos matei dois! Dale de novo! Isso aí, isso aí! De novo na praia! Isso aqui é uma praia? Já leva! Já leva! Ah, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Dale, corre! Pega as coisas! Rouba as coisas antes que sumam! Antes que roube as suas coisas! Toma! Toma! Meu Deus! Meu Deus! Quem quer levar uma camassada de pau aqui? Morro, morro, morro! Meu Deus! Opa, matei uns! Não sei como! Triple kill! Ah, não! Não, não, não! Opa! Ah, não! Ah, não! Meu Deus! Ah, sacanagem! Foi roubado! Esse outro urso me matou! Fiquei intercendo também, né? Ali de novo! Olha só o nosso ursinho bonitinho! Uma pá de mel! Isso aí, isso aí! Vamos cair não sei aonde! Isso aí, vamos! Vamos roubar! Isso aí! Isso aí! Vamos roubando! Meu Deus! O cara morreu aqui! Meu Deus! Meu Deus! Sai! Isso! Não sai daí! Isso! Matamos um monte de gente! Isso! Meu Deus! Meu Deus! Tripaquio! Ai! Matei muita gente aqui! Toma! Matador de onça, né? Uh! Só sobrou esse cara! Ah, não! Toma! Toma! Isso! É nóis! Ganhamos de novo! Portanto, é o ursinho manhado feliz! Tu amendoou bobo e é! Dá ali de novo! Meu Deus! Ah, meu Deus! Meu Deus! Quanta gente morrendo! Ai, ai! Ai, ai! Cata a moeda! Cata a moeda! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que loucura! Mas tamo bem! Tamo bem! Toma! Ah, meu Deus! Eu acho que eu me matei! É leve suspeita! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato! Tem uma explosão! Bum! De novo! Isso aí! Vale! Ah, sei lá onde! Aqui de novo! Toma! Toma! Explode, explode as pessoas e isso! O Jimmy Catan! O que se faz? Vamos lá! Quero mais pessoas mortas! Toma! É nóis! Opa! Cabeçudão! Mais moenda! Ha, ha, ha! Peguei nas costas! Toma! Não! Mas você quer um cara! Sacanagem! O Dorinho foi! Vamos de novo! Eu fui bater no cara, era uma bomba! Vale! Do lado fora aqui! Ha, ha, ha! Ah, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sai daqui, sai daqui! Essas moedas são minhas! Lutei por elas! Isso aí! Essas moedas também são minhas! Eu também lutei por elas! Ha, ha! Eu não lutei por elas, mas é minha! Ha, ha! Toma! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Isso! Isso! Beleza! Tanto é dar bastante porrada neles! Saiu do olho roxo! Pra que agredir? Ah, vamos lá! Matar esse coelho! Esse urso aqui! Eu sou um coelho vestido de urso! Isso! Morreu o coelho! Só falta o urso! Vem cá! Isso! Ganhamos de novo! Olha o urso, o coelho feliz! O urso, o coelho nonhado feliz! Nossa, matamos sete! E é isso aí! Acabou-se!